Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Tia Sônia e, gente, como é que foi o carnaval de vocês? Ah, primeiro, feliz ano novo! Não, gente, sabe por quê? Hoje muita gente veio falar comigo, feliz ano novo, feliz ano novo. O que é isso, gente? Feliz ano novo de quê? Ah, é porque o ano só começa depois do carnaval, é isso? Mole? Então, a gente passou aí o carnaval e eu fiz um videozinho com um resuminho de algumas coisas que eu fiz no carnaval para vocês ficarem por dentro. Então, olha só o que eu fiz. Primeira coisa, eu fiz faxina, eu dei banho no Pepo, eu fiz caminhada com o Gúdio, eu fui à praia algumas vezes, mas a praia estava muito suja, muito suja. Aí, agora, no finalzinho dos dias é que a praia estava limpinha, eu aproveitei bastante, curti bastante, não abusei no sol, né, porque o sol está torrando, passei protetor, usei aquela blusa. O que mais que eu fiz? Ah, fui à praia também de balsa com meus irmãos, fiz um churrasquinho, não gravei esse churrasquinho, não. Trabalhei, tá? Trabalhei e trabalhei, e de dia trabalhei, de noite trabalhei, no computador que eu falo, né? Trabalhei bastante. O que mais que eu fiz? É isso, gente, que eu fiquei, ó, ficou na minha cabeça ainda faltando, organizar uma porção de coisa, de documentação, essas coisas lá de casa, que eu não fiz. Procurar algumas coisas que eu quero procurar também, não procurei. Mas organizei algumas coisinhas, e foi tudo bem, graças a Deus. Espero que você também tenha passado um carnaval bem legal, né? E dá uma olhada aí nas coisas que eu fiz, e é um resuminho rapidinho. Vê aí, vê aí. Começou meu carnaval, e aí, olha, primeira coisa é o quê? Faxina. Gente, hoje tá um domingo lindo, um sol quente, um calor danado. E aí, tá de manhã ainda, então, o que que eu falei? Eu vou dar um banho no Peppa, ele escutou. E olha só, ele costuma ficar aqui nesse cantinho da mesa, deitadinho ali. Eu falei, Peppa, eu vou dar um banho em você, não sei o quê. Peguei a coleira dele, e olha só o que que ele fez. Ele entrou no banheiro e ficou lá no cantinho. Ô, Peppa, vem, a gente vai tomar banho. Tá calor, você gosta? Fica fresquinho. Vamos botar a coleirinha. Aí fica celoso. Fica celoso, gostoso. Vamos ver se eu consigo botar a coleira aqui, filmando. Peraí, peraí. Pronto, mamãe botou. Agora vem. Olha como ele é obediente. Vai tomar banho. Poxa, mãe, obediente nada, porque tá muito calor. Então, eu tô gostando desse banho, ainda mais dessa massagem. A massagem cheia de espumas. Eu amo. Ah, é, né, Peppa? Tá curtindo, né? Ih, depois vai ficar bem cheirosinha. Valeu. E aí, inventei de fazer rabanadas. Às vezes eu tinha pão, eu tinha o leite, eu tinha o açúcar. Tudo bem. Margarina, mas quando eu olho... Não, eu não tenho ovos. Como eu vou fazer minha rabanada? Não, gente, calma aí. Fui lá comprar. Comprei logo uma porção. É que no Natal nós não comemos rabanada. E a Juliana tinha me pedido. Juliana Baltar. Tia, vai fazer rabanada, vai fazer rabanada. Nós já estamos no carnaval. E aí, resolvi fazer rabanada. Eu já tinha quebrado dois, né? Agora eu vou quebrar mais dois. Eu só passo um pouquinho de ovo, assim, ao redor. E coloco no forno. Quando estiver prontinho, eu mostro pra vocês. Ela vai ficar muito feliz quando eu tiver com as rabanadas prontas. Vamos lá, Ju. Eu fiz esse montão aqui pra gente. Ainda esse daqui também, que não coube aqui, pra gente. Eu fiz essa daqui só pra Juliana Baltar, que é essa promessa que eu fiz pra ela. Até fiz umas para meus filhos, que é um pão sem glúten dele. Tava aqui. Eu fiz pra ele comer com melado. Outra coisa que eu fiz foi caminhar, mesmo que de noite. Sempre caminhando. Fui à praia, né? Algumas vezes. Meus irmãos foram também. Às vezes eu ia sozinha. Rapidinho. Ia lá e voltava. Mas a praia tava muito suja e muito brava. Trouxemos a Rafa e o Luiz no aeroporto. Que eles foram viajar. O Luiz tá ali. E eles já entraram para a sala de embarque. E hoje, adivinha só onde que a gente tá indo? No cinema. E qual é o filme que a gente vai ver? Do nosso amigo Enaldinho. É, vamos prestigiá-lo. Vamos assistir. Caramba, tô ansiosa. Hoje é tipo um feriado. Aí tá tudo fechado aqui no shopping. Mas o cinema tá aberto, né? Então a gente vai ver. Tá aí o Gude. A gente mantinha um lugar amplio. Eu tenho certeza que todo mundo me enviando. Pera aí. Aquilo desgravado. Ei, você! E todos os dias a gente veio caminhar. Né, Gude? Quase todos, né? Teve dia que teve temporal. Aí a gente não veio, não. Mas os dias assim, ó. A noitinha. A gente tem feito boas caminhadas. Então, gente. Foi esse o vídeo que eu fiz aí. Um resuminho, né? Do carnaval. Espero que você tenha passado um carnaval na paz. Com saúde. Com a família, né? Se cuidou. Tudo bem. Agora vida que segue. Vamos nós. Agora rotina voltando. É escola, é trabalho. Muito obrigada. E se inscreve aí no canal. E deixa o seu like. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.